Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Bruno, editor da Super. Estou aqui com o Tiago Cordeiro, repórter da Super, e com o Alexandre Verzinhas, diretor de redação da Super. Nós estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto bem polêmico e que tem chamado muito a atenção das pessoas nos últimos tempos, o nióbio. Afinal de contas, o nióbio é um tesouro gigantesco que pode transformar o Brasil num país rico, um país de primeiro mundo, ou ele, na verdade, é um mal-entendido, cercado de mitos, ou será que é um pouco de cada coisa? Qual é o real valor do nióbio? Quem é o dono dele? Quanto que o Brasil ganha ou deixa de ganhar? Hoje a gente vai responder sobre, responder tudo isso, e também vamos mostrar para vocês, daqui a pouco, que cara tem o nióbio. Nós estamos aqui com algumas amostras dele. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para o Tiago Cordeiro, que é autor da reportagem A Verdade sobre o Nióbio, que está publicada na Super deste mês, você encontra nas bancas, essa capa aqui, você pode ler nas bancas ou no nosso site, no nosso iPad, no celular, em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Primeiro de tudo, Tiago, quando o nióbio foi descoberto e por quem? E começando a falar para que ele serve? O nióbio foi encontrado nos Estados Unidos no começo do século XIX e até a década de 1930 não se tinha uma utilidade para ele. Ainda se discutia nomenclatura, comparava-se com outros componentes parecidos, era uma discussão ainda mais acadêmica. Na verdade, o nióbio começa a ter utilidade no Brasil. É mesmo? No Brasil mesmo, em Araxá. Uma empresa americana descobre uma reserva de nióbio aqui nos anos 60 e com o apoio dos Moreira Salles começa a investir. Moreira Salles, que são donos do... Do Itaú. Do grupo Itaú-Niband. São sócios do Itaú. Eram os donos do Uniband. Exatamente. São sócios do Itaú hoje, junto com o setor. Exatamente. Esses caras são os caras que mineram todo o nióbio brasileiro. Eles basicamente criaram um mercado de nióbio mundial aqui em Araxá. Esse grupo americano, depois o Moreira Salles foi comprando a parte dos americanos e desde os anos 70 é uma empresa nacional. Hoje tem uma participação chinesa, japonesa. Ah, legal. Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Mas ainda pequena. E o nióbio é, bem dizer, uma invenção brasileira. A descoberta das utilidades do nióbio foi acontecendo no Brasil. E a valorização do metal, então, ela veio por conta do quê? O que é que isso? Até os anos 60, os americanos desconfiavam que isso tinha algum valor. Mas ainda as pesquisas não eram muito bem avançadas porque não tinha quantidade. Foi essa parceria dos pesquisadores americanos com a nossa mão de obra aqui em Araxá. A gente começou a fazer experimentos e começou a descobrir que ele tem um valor muito grande quando misturado com o aço, por exemplo. Até ele torna o aço muito melhor para certas aplicações. Muito mais malhável e resistente. Ao mesmo tempo, malhável e resistente. Isso é bom para turbina de avião, imagina, para foguete. Para grandes obras de engenharia também, grandes edifícios, grandes arranha-céus, grandes biadutos. Hoje, ele é usado para fazer fio de tomógrafo, ele é usado em componentes sofisticados de foguetes, de satélites. É um pouco daí que vem a ideia também dele ser extremamente valioso. Mas o valor de mercado também é bastante alto. Claro, claro. Olha, tem uma estimativa. O nióbio, ao contrário de outras commodities, ele não é negociado em bolsa. São contratos privados entre comprador e vendedor. Mas, esses contratos ficam na média de 26 mil dólares por tonelada de nióbio. Isso significa que se você pegar todas as reservas que tem no Brasil, e multiplicar por esse valor, você vai chegar a 22 tri milhões de dólares. Acho que até para a gente fazer uma comparação, a gente está falando de 26 mil dólares a tonelada, o minério de ferro no porto de Qingdao, na China, que é o benchmark universal, está por volta, está abaixo de 60 dólares. A diferença é brutal. o pico ali, está tipo 80, 100 dólares. Então, acho que dá para ter uma noção de que o nióbio está mais para ouro do que para minério de ferro. e 22 trilhões de dólares é duas vezes o valor estimado do petróleo do pré-sal, uma fortuna. Mas, ver se, o que as pessoas se perguntam, se o Brasil, afinal de contas, o Brasil tem quase 100% do nióbio do mundo, e o nióbio vale uma fortuna. se você pegar ali, por que a gente não vende tudo e pega esse dinheiro, investe em saúde, educação? Essa é a melhor pergunta que tem. Porque aí você entra numa questão de mercado mesmo. Sim. Se você tem um preço corrente do nióbio hoje, 26 mil dólares a tonelada, então você se deriva, isso daí você sabe que você tem X milhões de toneladas toneladas lá em Minas Gerais, você fala, bom, então vamos tirar tudo isso daí, vender tudo e pegar 22 trilhões de dólares, que é 10 vezes o PIB do Brasil, mais de 10 vezes o PIB do Brasil. Mas aí tem uma questão, se você pegar e começar a tirar muito nióbio, a oferta de nióbio vai aumentar muito e aí a oferta, a demanda não vai aumentar porque a demanda não é muito elástica, são produtos caros, satélite, foguete, tomógrafo, mas é uma demanda pouco elástica, não é aquela coisa que você vai lançando e as pessoas vão consumindo cada vez mais, igual você tem com outros produtos ali. Então quer dizer, você vai tirando, se você pegar e tirar tudo, o preço vai diminuir, as reservas ali estão de 22 trilhões, chega uma hora que pode eventualmente cair para zero. Porque como o mercado é pequeno, aí você supra o mercado por 10 anos, você fica sem nenhum cliente. E aí você vai ter 90% das suas reservas de nióbio a valor zero, porque você não tem nenhum cliente para ela. Essa é a pegadinha da coisa, é por isso que o valor de 20 trilhões é falso. Não dá para desovar tudo de uma vez. Não, porque aí o valor cai para zero. O Bruno Teles fez um comentário bem oportuno, ele fala, olha, a porcentagem de nióbio usado para melhorar o aço é bem pouco. De fato, Bruno, olha só, essa ampola aqui de ferro nióbio, não sei se a gente consegue mostrar mais de perto, ela tem mais ou menos 100 gramas do material. Só isso aqui é suficiente para você melhorar uma tonelada de aço. Então, só esse pouquinho de nióbio já é suficiente para mil quilos de aço. E isso também acaba limitando um pouco o mercado do nióbio, ele rende tanto, você precisa usar tão pouquinho dele que não tem muito espaço para aumentar a produção. A grande questão é essa, imagina, aí você investe bilhões de reais para aumentar a produção. Você aumenta a produção. é provável que muito antes de você recuperar o primeiro bilhão, você já tenha suprido todas as necessidades do mercado para os próximos 50 anos. Então, é por isso que um minério ali, um minério ele nunca vai ser o teu passaporte para o... Antigamente, lembra do Enéas, Carneiro? Meu nome é Enéas. teve um debate famoso dele em 94, ele chegou e perguntou para o Lula, era a hora dele se perguntarem ali, aí o Enéas chegou, Lula, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a bauxita refratária. A bauxita é muito importante, e aí o Enéas, o senhor sabe o que é bauxita refratária? Eu não sabia até hoje de manhã, quando fui olhar isso daí, não queria passar vergonha aqui, mas é isso, é obvio, bauxita é matéria-prima de alumínio, e aí naquela época... O Enéas era o defensor do Unióbio, ele passou os últimos anos da vida dele defendendo Unióbio, mas é que naquela época ele estava na fase bauxita, e enchendo o saco do pessoal com o caso da bauxita, e era isso, era a mesma coisa, era aquela mesma ideia, aquela mesma coisa de que, ah, uma riqueza mineral ali pode fazer toda a diferença, e é aquilo, mas recentemente o Bolsonaro, o Bolsonaro encampou o Unióbio, vamos pegar o Unióbio, e é isso, é tipo, é uma amostra de analfabetismo econômico, no caso do Bolsonaro é mais uma amostra de analfabetismo econômico dele. Uma coisa que o pessoal está perguntando aqui é se o Unióbio é explorado por essa empresa, empresa privada que se chama CBMM, e como a gente disse pertence aos donos do Itaú Unibanco, o que que o Brasil ganha? Ele recebe royalties? Como é que funciona isso? Tem a CBMM e é uma empresa inglesa chamada Anglo American, que é a terceira maior fabricante mundial, perde para uma canadense e a CBMM é a maior disparada. O Brasil cobra royalties e cobra relativamente pouco royalties. Pouco? Pouco, relativamente pouco royalties. Como a gente conta na sua reportagem, o Estado brasileiro fica com 2% do valor da exportação de nióbio. Essa é uma discussão também, uma coisa que se reclamou. E aí realmente, poderíamos ganhar mais. Estava entrando na parte mais radical aqui, que é o lance de que não vai enriquecer, mas é claro, que você tem que rever certas coisas. Então, se o petróleo paga 10% de royalties, o nióbio é o que pague seus 15%. Pois é. Até se aproveitando e tem que se aproveitar mesmo do fato do Brasil ser o único fornecedor. Exato. É assim que funciona. A gente basicamente exporta, quer dizer, você produz aqui, exporta e só ganha 2%. realmente é pouco. E é aquela coisa, a gente infelizmente não tem um parque tecnológico, a gente não fabrica, a gente fabrica avião, mas não fabrica a turbina do avião. A gente compra o tomógrafo, a gente vende o nióbio e compra o tomógrafo. Exato. E beleza, você vai falar, não, numa economia ideal, mas tipo, é difícil, não é do dia para a noite que a gente vai começar a fazer foguete. Então faz todo sentido, se você está exportando o negócio ali, você pegue uma faixa, pegue um pouco disso daí e devolva para a população. O pessoal dos comentários está perguntando também, pedindo para a gente explicar melhor onde ficam as reservas de nióbio. Então vamos lá. A maior delas, como você explicou, fica em Araxá, Minas Gerais. Exato. Depois tem uma reserva grande no Amazonas que ainda não é explorada. Não é explorada exatamente pelo que o Alexandre falou, não precisa. Você não tem por que começar a explorar aquilo lá, você vai investir um dinheiro que não vai te dar retorno agora, mas é uma reserva enorme. Seria igual fazer, construir um estádio de beisebol em São Paulo. É isso. Tipo, você não tem demanda. Araxá, 400 milhões de toneladas, a maior reserva. Depois Amazonas, ainda não é explorada, tem mais 170 milhões de toneladas. Perfeito. Depois tem Catalão em Goiás, 95 milhões de toneladas. E três cidades de Roraima, somadas 42 milhões de toneladas. Também não explorado ainda. Também não explorado ainda. É basicamente Goiás e Minas Gerais. Tá. E só o que tem em Goiás e Minas Gerais, dá para abastecer a demanda mundial por quanto tempo? 200 anos. 200 anos. Sem começar a mexer no resto. Sem mexer no resto. E você não pode esquecer que, primeiro, que o nióbio é substituível em grande parte das utilidades. Vamos falar sobre isso. Explica para a gente o que significa ele ser substituível. Algumas utilidades do nióbio, você pode trocar para o tungstene, por exemplo. E a Rússia tem muito tungstene. Então, a Rússia é um dos países que menos exporta nióbio brasileiro. Você não tem por que depender de um outro país para te oferecer uma coisa se você tem algo semelhante. Existem sete ou oito minerais que substituem o nióbio em algumas composições. O nióbio é mais insubstituível na composição de cimento, para cimento, para grandes obras estruturais. Agora, ele é muito usado em automóveis, por exemplo, mas ele pode ser substituído. Então, um americano que tem suas reservas de outro minério que tem a mesma função, ele não precisa, primeiro, desenvolver a tecnologia para se forar a nióbio. Os americanos têm algumas reservas de nióbio, mas não mexeram com elas ainda. Quer dizer, aquela coisa, até para quem vier argumentar, já que a gente é dono de virtualmente todo o nióbio do mundo, então a gente deveria cobrar um abuso e aí, mas entra nisso, é substituível. Se não for substituível, dá para aumentar. E alguns países têm reservas. Se a gente cobrar demais, eles podem começar a procurar. Porque aí começa a valer a pena furar a lei. Uma coisa que é muito comentada na questão do nióbio é a seguinte, o ouro, por exemplo, um quilo de ouro vale 40 mil dólares. Um quilo de nióbio, por sua vez, vale 26 dólares apenas. Se o nióbio é tão bom, serve para tanta coisa e o Brasil tem 98% das reservas mundiais, por que a gente não aumenta o preço dele? Perfeito. Aí entra na parte que a gente estava conversando antes, que pode ter sido cortada aqui. A questão, igual o Tiago estava explicando, é que o nióbio é substituível. Tem uma série de outros metais que podem substituir. A gente deu o exemplo do tungstênio, que pode substituir em algumas aplicações. e aí a Rússia, por exemplo, já mal importa a nióbio, nem importa a nióbio do Brasil, porque o tungstênio deles lá resolve tudo. Então é isso, como é um metal com concorrentes, então isso vai limitando o preço. O Tiago lembrou um negócio muito legal aqui também, até que, dependendo, como outros países também têm um pouco de nióbio, tipo, Deus não é tão brasileiro assim, ou se você pegar e colocar o preço muito lá em cima, começa a valer a pena você botar um bilhão de dólares para escavar a nióbio dentro do território americano mesmo. Claro, claro. Tiago, uma coisa que eu acho que é importante a gente repetir também, o pessoal está falando assim, é, o nióbio foi todo vendido para os americanos ou para os chineses. Vamos explicar de novo que empresa é essa que explora, quem é o dono dela e quanto que o Estado brasileiro recebe, enfim, explica melhor isso aí. A Anglo American é uma empresa britânica de fato, controle britânico, é uma gigante de mineração e todo o nióbio que ela exporta para o mundo inteiro ela está aí no Brasil, em Goiás. Tem ela e tem a... É a terceira maior empresa do mundo. A CBMM, que é a dos Morena Salles, que é a maior... E que é a maior esmagadoramente. Esmagadoramente, é a que domina, é a que criou esse mercado e domina até hoje. É uma empresa brasileira, ela comprou a participação americana lá nos anos 60, desde os anos 70 ela é brasileira. Em 2011, ela vendeu 30% de suas ações para os chineses. Para os chineses. Para um consórcio de chineses, japoneses e sul-coreanos. Acontece o seguinte, para chegar nesse ferro nióbio que é exportado, são 15 etapas. Os chineses não têm acesso a nenhuma delas. Eles não têm acesso ao controle do nióbio. Eles participam como investidores. mas é uma empresa capital privada, evidentemente, não é público, mas é uma empresa brasileira, de operação brasileira, tecnologia desenvolvida no Brasil e controle brasileiro. E nenhum técnico sul-coreano jamais entrou nas minas, segundo eles, e acompanhou os processos. São 15 etapas diferentes. E a gente está falando de uma empresa dos morelaçares, que não é exatamente alguém que... Para quem falta capital. E não é alguém amador, não vai entregar esse tipo de segredo comercial. Sim, sim, os caras são os pioneiros disso. Exato, exato. Entregar troco do quê? Exatamente. Por exemplo, o nióbio metálico, que é essa amostra aqui que a gente está segurando, o processo de extração e de refino dele é super complicado, né? A última etapa parece que é um forno com feixe de elétrons a 2.500 graus. 2.500 graus, é isso mesmo. E, como você estava contando, esses processos, eles não foram, essas tecnologias não foram compartilhadas nem com o chinês, nem com o americano, nem com ninguém. Exatamente. Isso aí está em contrato, não é compartilhado. Então, o chinês não veio aqui descobrir como é que a gente faz nióbio ou roubar o nosso nióbio. Não é isso que acontece, não é assim. E, por outro lado, Verci, vamos falar um pouquinho mais sobre os royals, né? Repetindo, o Estado brasileiro recebe 2% do valor do nióbio exportado e, em outros commodities, como o petróleo, por exemplo, é bem mais, é 10%. E, mesmo a Austrália, que tem um pouco de nióbio, ela cobra 10% de royalties. Por que que o nióbio e o royalty é menor? Vocês têm alguma teoria sobre isso? Eu acho que simplesmente por ser um metal que é vendido em volumes muito menores, então você nunca chamou atenção. Menos conhecido. Em petróleo, ali, a coisa é tão absurda, tipo, a coisa é tão absurda não o valor do royalty, mas a quantidade de petróleo que sai, que a diminuição no preço do petróleo foi um dos fatores que levaram à falência do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Além dos problemas que a gente conhece de corrupção, tudo ali e tal, mas, por incrível que pareça, eles ainda não eram suficientes para quebrar o Estado. Então, quer dizer, só do Estado ter ficado, só a queda dos preços do petróleo no mercado internacional quebrou as pernas do Rio de Janeiro. Então, os royalties ali sobre petróleo, sobre minério de ferro, apesar de serem coisas ali que na unidade elas valem menos do que nióbio, do que ouro, o volume que você comercializa que você exporta, que você usa dessas coisas, é muito, muito, muito maior. Claro. Então, nisso, o pessoal já fica já fica esperto, aí você já vai criar leis e tudo mais. O nióbio ali, realmente, ele estava menos conhecido. Então, é aquela coisa, por mais que não seja nenhuma, é vender uma ilusão, não está? Ficar dizendo que o negócio é milagroso, mas, é claro, faz sentido. você olhar para isso daí e falar, tipo, não, vamos equalizar esses royalties com um padrão nacional. O Dalton Dato e a Malu Ramalho falam a mesma coisa, dizem 2% é muito pouco, temos que cobrar 10%, simples. Eu acho que seria oportuno citar o seguinte, a CBMM, que é a maior produtora, ela fatura entre 4 e 5 bilhões de reais por ano e o lucro é 1,7 bilhão. Quer dizer, é muito dinheiro, mas não é dinheiro numa escala astronômica, a gente fica com 2% de 5 bilhões, mesmo ficando com 10%, não é isso que vai resolver os problemas de educação. Isso é, não, é óbvio, isso é uma questão ética, você não pode ter produtor de um tipo de minério levando uma vantagem que o outro não tem, é uma questão moral. E ética e moral, eles são importantes para a economia no sentido quando todo mundo segue regras ali, mas não é ali que uma espocada de royalties nesse mercado, não, mas tem que aumentar, tem, porque é uma questão de ordem. Sim, exato. Exato, perfeito. Você tem uma discussão no Congresso Nacional sobre mineração, reorganização da mineração e não tem uma linha sobre o nióbio especificamente. O marco regulatório da mineração, que está no Congresso desde o começo do ano. Exato, ele não trata do nióbio como uma ação especial ou diferenciada em nenhum sentido. É o único minério em que a gente é o maior exportador do mundo. É um absurdo, você não tem uma linha no marco regulatório dedicada ao nióbio. Não faz sentido. Seria como se a Bolívia desencarnasse do lítio. Isso, exato. Eles são sentados no... Exato, exatamente. Fala aí, desculpa, Bruno. Você falou do petróleo, os especialistas que eu entrevistei todos chamam a atenção para isso. Não é petróleo. Não é petróleo. Muitas pessoas partem no princípio comparando com petróleo. É completamente diferente. Você tem uma fonte energética com demanda global. Se você não vender, você tem demanda interna para isso. não tem absolutamente nada a ver com a economia do nióbio. É outra coisa. As pessoas fazem a comparação, é muito perigoso. Não, não, perfeito. Chegam a conclusões muito equivocadas. E aquela coisa da elasticidade da demanda mesmo. Exato. Você começa a produzir mais petróleo, você começa a produzir mais petróleo, não é imediato que você precisa produzir muito, muito, muito mais para você observar uma queda pequena. Então, até quando, até quando a, quando a Arábia Saudita ali estava capitaneando um movimento para baixar o preço do petróleo, quando a Arábia Saudita estava capitaneando um movimento, tipo, errei uma parte aqui, mas não é que a Arábia Saudita estava capitaneando um movimento para baixar o preço do petróleo, ao contrário, ao contrário. A Arábia Saudita estava, queria cortar a produção, estava cortando a produção para segurar a baixa do preço do petróleo. Mas vamos colocar, o corte de produção precisava ser muito grande. Pelo outro lado, nos Estados Unidos, ali, quando começou a ter a produção, quando a produção de petróleo deles aumentou muito, precisou-se aumentar absurdamente essa produção, aumentaram 4 milhões de barris por dia, que é duas petrobras que eles aumentaram a produção deles, que são o maior consumidor do mundo, e aí o preço do petróleo começou a cair. E ainda assim, não chegou a cair para níveis que tornassem o petróleo brasileiro, ou da Arábia Saudita, ou da Rússia, inviável. No caso do Nióbio, não. Uma pequena subida na produção ali, mata o mercado. Bom, então, acho que a gente precisa encerrar. Acho que chegamos à mesma conclusão, que Nióbio, não é uma panaceia, não é um maná que caiu do céu, não é a solução para todos os nossos problemas, mas é algo de muito valor e que tem que ser olhado com cuidado. Se você quiser se aprofundar no tema, compre a revista Super desse mês, ou assine o site da Super, você pode ler a matéria na hora, bem como todos os outros milhares de matérias que a gente faz. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Thiago, e até a próxima. Tchau. Tchau.